Oi gente, aqui é a Letty e esse vídeo vai ser um pouco diferente, tipo, mais sério, mas se você se importa com os animais é muito importante que você veja. Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo? Recentemente foi divulgado um curta-metragem que chama Save Half e ele faz parte de uma campanha que defende os direitos dos animais. Sim, os animais têm direitos, assim como a gente. E se você é menor de idade, eu não recomendo que você veja o vídeo porque é um pouco pesado, mas não precisa morrer de curiosidade, porque eu vou contar aqui o que acontece no vídeo e tal, pra você ficar por dentro. Porque é um assunto muito importante e eu acho que eu devo passar a informação pra vocês. Esse curta é um vídeo de mais ou menos uns 3 minutos e ele conta a história do coelho Ralph. Eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver. Que trabalha, trabalha entre aspas, como cobaia pra testes de cosméticos. Eu sou uma cobaia. Ou seja, cosmético é tudo aquilo que é pra beleza. Rímel, batom, protetor solar, enfim, tudo isso é cosmético. E por ele ter sido exposto às substâncias perigosas, agentes químicos, ele é cego de um olho e surdo de um ouvido e também tem uma queimadura nas costas. E no vídeo ele fala que todos os seus irmãos também trabalharam assim e eles morreram assim por causa desses testes, que são muito agressivos. E ele fala que é provavelmente assim que ele vai morrer também. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas tá tudo bem. E por isso que é muito triste, porque ele fala de um jeito que ele não dá muito valor à vida dele. E também como, tipo, com orgulho assim, como se, tipo, o sofrimento que ele estivesse passando com esses testes fosse pra um bem maior. Pros melhores resultados dos produtos pros humanos. É, mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo. Tipo isso. Ah, é, essa é duela. Mas no final das contas, tá tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Sendo que não é assim, ele não precisa passar por isso. Tanto ele, que representa, tipo, todos os demais animais, coelhos, eles não precisam sofrer. E tem como a gente mudar ou pelo menos diminuir isso. Porque não tá tudo bem. Não tá bem os animais morrerem e sofrerem por causa de testes só pra produtos de beleza pra gente. Isso não tá certo. Daí você pergunta, como você sabe, né, que eles estão sofrendo? Já foi comprovado cientificamente que os animais, eles têm consciência. Eles sentem, respondem. Se você tem um bichinho de estimação, você vai conseguir perceber isso. Que eles são animais inteligentes. Assim como ele fica feliz e triste com, sei lá, diversas situações. Ele sente dor também, ele sofre. Então, se você tem um bichinho, toma cuidado do jeito que você pega ele. Tipo, ele sente dor, então toma cuidado. E o que muitas pessoas não sabem é que existe uma declaração universal dos direitos dos animais. Que fala que todo animal tem o mesmo direito à vida que a gente. O mesmo respeito e proteção. E que nenhum animal deve ser maltratado, abandonado, usado em experiências que lhe causem dor. Só que, né, como vocês veem, nem sempre os direitos dos animais são respeitados. Sendo que deveriam ser. E como eles não são seres como a gente, eles não nem conseguem se defender em relação a isso. Enfim, muito triste. Mas, calma, ainda vou chegar na parte que é como que a gente vai ajudar eles. Bom, essa prática de testar em animais pra garantir que vai ter segurança pra gente. É muito cruel. E além de ser cruel, é ultrapassada. Porque faz muito tempo que fazem isso. E atualmente a gente já tem as tecnologias que chegam no mesmo resultado. Então, não precisa mais testar em animais. Eles só fazem por garantia, entre aspas, e pra maltratar eles. Porque não precisa. Não é necessário. E por lei, no Brasil, os testes de animais não são proibidos. E nem vender os produtos que são testados em animais são proibidos. Então, muita gente tá contribuindo pra que os animais sofram comprando esses produtos e... Mas, uma notícia boa é que tem sete estados no Brasil que conseguiram proibir testes em animais. São São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Paraná, Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E esse último da lista entrou lá em 2017. Então, faz tempo. E também tem um projeto de lei, desde 2014, que tá lutando pra que o Brasil proíba de vez esses testes. E não deixe vender produtos que fazem testes em animais. Mas, lá em 2014, a gente tá o quê? Em 2021. E isso ainda não funcionou. Então, a gente tem que fazer algo a respeito. E eu vou falar pra você o quê? Você, por acaso, já se preocupou se os produtos que tem na sua casa são testados em animais? Seus pais se preocupam com isso? Se não, se você não concorda com os maus tratos aos animais, acho que você deveria começar a pensar nisso. Tipo, não precisa se sentir mal. Você nunca pensou nisso. Mas, o que importa, a partir desse vídeo você vai começar a pensar sobre isso. Vai falar com seus pais sobre isso. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque, a partir do momento que você compra, ou seus pais compram, um produto que é testado em animais, você praticamente tá dando dinheiro pras pessoas que tão maltratando e fazendo os animais sofrerem. Entendeu? Então, eu vou citar aqui pra vocês algumas marcas que não testam em animais, pra vocês ficarem mais espertos quando forem no mercado, ou pra seus pais ficarem mais espertos. E as que testam em animais, pra você evitar qualquer custo, nunca comprar nada dessa marca. Lembrando que basta ver no rótulo da embalagem se possui um desenho de um coelhinho, porque é o símbolo pra simbolizar que esse produto é livre de crueldade contra os animais. E também tem o projeto Esperança Animal, que mantém uma lista super atualizada das marcas que não testam em animais, pra você, sei lá, tiver curiosidade, ir lá consultar e pesquisar a marca pra ver se ela tá nessa lista. E infelizmente também não dá pra ter certeza sobre todas as marcas, porque muitas se recusaram a responder o questionário, e algumas são desonestas e mentem, falam que não testam sendo que testam. Mas assim, já de grande ajuda se você que tá assistindo esse vídeo e começar a se preocupar com isso, tipo, de verdade. Se você chegou até aqui, se deu atenção pra o que eu tô falando, eu agradeço muito. E se você gosta de LPS, provavelmente você gosta de animais assim como eu, e então é importante que você se importe com isso. Então vamos lá, marcas brasileiras amigas dos animais, vão estar passando aqui na tela. Algumas a gente já é familiarizada com o nome, tipo, Natura, o Boticário, Impala, Marrogani, Jequiti, Vulti. Essas aí pelo menos eu conheço, as outras não tô muito lembrada. Mas gravem esses nomes, gravem os logos, que essas marcas não são cruéis com os animais. Agora, marcas estrangeiras amigas dos animais. Essa aqui eu acho que é mais difícil você reconhecer algum nome, mas tem Victoria's Secret, Carmex, Urban Decay, Dermatológica, Lily Organics, Paula's Choice, Ferro Cosmetics. Enfim, tão passando aí pra vocês verem. Agora, marcas estrangeiras que testam em animais. Marcas que você tem que evitar não comprar delas. Passa longe. Muitas, a gente conhece bastante, com certeza já comprou um produto delas. Então, a partir, agora que você sabe que elas testam em animais, não comprem. Se vocês verem na casa de vocês, falem pros seus pais não comprarem. Enfim, deixa eu falar as marcas, né? Tipo, Avon, Lux, Dove, L'Oreal Paris, que tem muitos produtos da L'Oreal de cosméticos. Evite comprar. Tem a Johnson & Johnson's, Clear, Clean, Clean... Tem muitas marcas bastante conhecidas que fazem testes, não baniram ainda, porque elas são empresas muito ricas, muita gente compra delas. A gente não pode mais dar dinheiro pra essas empresas que estão maltratando os animais. Essas são algumas, lógico que tem muitas outras que não testam e que testam. Eu vou deixar o link na descrição de mais marcas e pá. É bom que você dá uma pesquisada no Google Imagens pra gravar as logos das que testam e das que não testam. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mesmo que tenha sido um vídeo mais sério. Parece que não faz diferença o que você vai fazer, mas pensem em todo mundo fazendo isso, começando a ter esse hábito de comprar de marcas que não maltratam animais. As empresas que testam vão começar a perder dinheiro e mudar seus hábitos. Saúde. E mudar seus hábitos. Então, eu quero um futuro que os animais não sejam maltratados. Por isso que eu estou aqui nesse canal postando esse vídeo falando sobre isso, porque a maioria do público do meu canal é infantil. E as crianças são o futuro. Então, eu estou contando com vocês, vou tentar fazer a minha parte e espero que vocês comecem a pensar sobre isso, falar com seus pais sobre isso. Pra gente conseguir acabar de vez com os testes em animais em cosméticos. Então, esse foi o vídeo. Salvem o Ralph. Tchau.